Fala família, estamos aqui de novo na plantação de motos do Ovojura Com meu amigo e irmão Lucinho E aí Lucinho? Salve gente, beleza? Nós de novo, outubro, já novembro né? Novembro Final de ano já Final de ano, já novembro de 2020 Chegamos na reta final do ano E aí, o que tem de novidade aqui na plantação? Cara, apareceu aí, hoje agora posso dizer que a gente está com o motos na casa Tem bastante Porque antes aí a pandemia acabou com a gente, viu gente? Estava zerado aqui o estoque praticamente Mas graças a Deus está voltando ao normal, entre aspas Porque ainda tem pandemia, não saiam de casa sem máscara Exatamente Se protejam, viu? Se protejam E aí? Vamos começar com essa Vestron aqui? Com aí, ó Chegou agora Completa essa É, completa uma Vestron 2018-19 25 mil rodado Cliente nosso, único dono Está com alguns equipamentos já que ele colocou Certo? E fez o negócio com a gente A gente está vendendo ela Para baú-give, já pronto para baú-give Suporte e baú lateral Os dois não tem o baú, mas tem o suporte já Que é até uma peça mais cara Suporte e baú traseiro Ó, M5, hein galera? É caro isso É igual a minha Esse suportezinho para anexar mais alguma bagagem Que também é... Não vem com baú Ele comprou separadamente Ela tem 25 mil Ela tem alongador de guidão Ela está com protetor lateral Rapidinho, rapidinho Tive que pedir para o pessoal baixar o som Porque senão rola strike A Luciana foi lá O tio bagunçando A Alexandre perturbando a cara Voltando Protetor lateral Protetor de carta original de fábrica Ela já vem com esse E protetor de punho também Que ela já vem com esse É igual a minha? Igual a sua Tem controle de tração? Controle de tração, ABS É igualzinha a minha mesmo, né? Ela tem... É a versão... É a versão XT XT é igual a sua Ela inclusive está com os mesmos acessórios Exato Tá, protetor de tanque Uma coisa, galera Só o bauleto que é diferente Mas... Inclusive... O M5 que eu tenho também Isso aqui tudo é muito caro É Esses acessórios Esses acessórios são caros E... Ainda tem riser É, eu tenho riser Ziba alongador de guidão Que é muito bom Para nós Eu que sou pequeno mesmo também Ajuda bastante na pilotagem E 25 mil quilômetros A moto nova, né? Para um motor desse É quase nada, né? É, é verdade Para quanto ela? Ela está para 39,500 Certo 2017, 18 18, 19 Ah, 18, 19 18, 19 E para quem quer fazer uma viagem É uma excelente opção Tá Uma 750 2018, 2019 Com 1.800 quilômetros rodada Caramba, cara Eu repeti GSXS 750 18, 19 Com 1.800 quilômetros rodada A moto A moto é em estado de zero Vou pegar a chave ali, Chicão Pô, liga aí Caraca E é linda Linda Essa cor está linda Preto fosco, galera Acabamento todo fosco Eu fico doido Eu já não estou mais na fase das quatro cilindros Não Mas essa aqui eu fico doido, cara Eu já passei da fase dos quatro cilindros Para quem quer uma moto street Na verdade ela não é uma street simples Ela é uma roadster Então ela tem uma pilotagem um pouco mais agressiva do que uma street comum É uma motocicleta que tem 116 cavalos É uma motocicleta que o motor é derivado da ISRED 750 Sim É a evolução desse motor, né? É fantástica A motocicleta está no estado de nova mesmo, de zero Controle de tração, ABS, fábrica É original? Toda original Toda original A motocicleta está toda original Exceto pelo protetor de ferro O resto é tudo original Ah, é Botou esse protetorzinho aqui E a motocicleta está no estado de zero, gente Vocês estão vendo É uma oportunidade 1800 km? 1741, nossa, mais usado Chegou que dia? Chegou ontem Não vai ficar muito tempo aqui não, né? Uma moto dessa Não, vai demorar Eu estou anunciando ela Na OLX também Agora É como a gente fala no nosso meio Uma mosca branca Entendeu? Então é raro você encontrar Mas encontra Se garimpar, encontra Então a gente encontrou essa Está aqui disponível na Guimarães Motos É uma moto que dispensa comentários É fantástica É uma ciclística muito boa Fácil pra eu estar Uma moto pra quem quer um pouco de esportividade também Com uma posição confortável Essa Rode 750S É excelente moto Excelente moto Está linda Linda mesmo Está quanto? Essa moto está R$ 42,500 Lembrando que um a zero Está pra R$ 51,00 Show de bola Está nova, nova, nova E o legal é que você compra uma moto Que ainda está na garantia Em estado de zero Com um valor bem mais baixo Do que uma zero Ainda tem garantia da loja Que é a garantia da loja Simbora Vamos para a próxima Vamos ali Estamos ali também com a XT Com a Vestron 650 XT Sendo que essa aqui é uma 2017-18 Motocicleta pouco rodada também 8.700 km somente O proprietário dela pegou o modelo novo Ele troca sempre com a moto nova Mas o estado da moto também É um excelente estado Ela está com protetor de carta De ferro Protetor lateral Protetor de punho Lembrando que essa moto Ela não vem com esses acessórios As acessórios ele colocou Nessa versão dessa moto Ele colocou Não tem os baús Porque ele não viajava Ele roubava pouquíssimo aí na cidade Mas a moto também está em excelente estado Não tem controle de tração ela Essa é só ABS O controle de tração é só pra versão nova Protetor de punho Protetor lateral E protetor de carta Está nova, né? Bem nova Bem nova Não tem sinal de uso Nada, nada, nada Essa moto está com 8.700 km E é urbano, né? É, uso urbano Totalmente urbano Também música branca, né, cara? 8.000 km Essa já é um pouco mais fácil A gente encontrar Porque o pessoal que gosta de viajar Realmente eles trocam O mais rápido da motocicleta Ou seja, com menos quilometragem Sério, mas 8.000 é muito pouco Eu estou falando mais por isso Que é muito novinha, cara Ela está muito novinha Você vê que ela não pegou a rodovia Se pegou muito pouco Ou aqui nem a verde Não era moradia perto do mar Não tem ferrugem Tem uma oxidação pouca no disco Eu gosto muito sempre de salir Tá Mas isso aqui é natural De falta de uso Entendeu? Nada que a limpeza não resolva Legal, Luciano Vai para a próxima Vamos lá Você tem as menorzinhas aí As lindes? Temos aí duas lindes 125 Seminovas também Para a galera que quer trabalhar Fazer grana Delivery Para o dia a dia é fantástico A dirigibilidade dela Ela se estaciona em tudo quanto é lugar Ela é magrinha 125 Aguenta o tranco Já fiz teste Inclusive o pessoal viajou para São Paulo Sim, viajou com ela, não foi? Ela foi para São Paulo, né? Foi e voltou Para não dizer que só foi ou não Foi e voltou Entendeu? É super resistente Aro 10 O aro da motocicleta Já vem com baú Já vem com baúletozinho Para arroz urbano Não tem coisa melhor E para fazer delivery A galera que quer trabalhar com entrega Também Quer economizar Quem compra mais esse estilo As escutas Geralmente o pessoal mais executivo Que já tem uma moto grande Mas trabalha no escritório Tem que ir de carro Aí pega aquele engarrafamento Sim, sim Não suja a alça Exatamente Pode usar com a roupa E a moto mais baratinha Exatamente Economia fácil de estacionar Locomoção, bicho Hoje em dia em Salvador Qualquer coisa Engarrafa tudo Então está cheio de obra Então você vai fácil, fácil E rápido Está quanto essa? Todas as duas são 18 e 19 Uma está com 13 mil quilômetros A outra está com 21 mil quilômetros Qualquer uma das duas 7 mil e 800 reais 7 mil e 800 reais Todas as duas 18 e 19 Placada 2020 Todas as duas A quilometragem, de novo Uma com 21 Essa está aqui Está com 21 e 300 A de cá está com 13 e 800 Show Já testei essa moto, é guerreira É boa demais E ainda digo Se você quer trabalhar com aplicativo Funciona E vicia Funciona Dá para trabalhar com aplicativo tranquilo Dá, tranquilo Agora é salvo E eu gosto sempre de falar Gente, manutenção Mocicleta não é só feita Para botar gasolina em rodar não Tem que dar manutenção É igual a qualquer máquina Se não der para manutenção Vai deixar na mão Geralmente manutenção de escuta É mais cara do que moto E se você Se você tem manutenção preventiva normal Óleo, filtro Filtro de ar Vela Fazer essas revisões sempre Fazer de 3 em 3 mil quilômetros Você fazer uma revisãozinha dessa Você não vai quebrar a moto nunca Verificar a correia Verificar os roletes Tudo direitinho Você não vai ter problema algum Agora Se deixar de lado Acumula os problemas E aí a manutenção cresce Vamos para as máquinas Escuta Ou você quer vir aqui Aí já está aqui do lado A chope Ah, nunca mais eu tinha visto ela Aqui É, foi uma de 150 Perdão Nunca mais eu tinha visto Uma chope aqui Essa aqui mesmo A propriedade Eu estava ali sentado na mesa Esperando Que eu vou entregar agora Olha Ali, olha Parabéns, hein O seu Cícero está ali Aguardando só para a gente Fazer entrega É uma moto 150 cilindradas Ela vem com freio CBS Que é o xodó É de ciclo De lanteira e traseira Deixa eu só puxar ela Da caixa Melhor custo-benefício aí Custo-benefício Essa moto é fantástico Essa é vendida, né, gente? Essa é da vendida Vendida Né? Improvisor bromado Marcador de combustível Indicador de marchas Contagiros Adômetro parcial E total É um painel completo E ainda bonito Pra caramba A noite ilumina bem Analógico Por que analógico? Ah, porque não é LCD e tal Porque a moto É uma moto custa É uma moto Que é feita Como um retrô Exatamente Então o estilo dela É analógico Mas tem um marcador De marcha aqui, tá, gente? É, indicador de marcha Coisa que motos Da mesma categoria Não tem Ela tem Exatamente É confortável A posição de pilotagem Muito confortável Né? Então é econômica Gosto do farol Dessa moto Ilumina bem Ela é realmente confortável Agora eu vou falar Da minha experiência Os cromos são bons Tá? Tem que cuidar do cromo A gente que mora aqui Em área litorânea Tem que cuidar dos cromos Tá? Tem que cuidar mesmo Tem algumas questões aí Dessa moto Que são mais delicadas Você tem que cuidar melhor Que são as pedaleiras As pedaleiras você tem que cuidar mais Mas os cromos São de excelente qualidade E vai uma dica Pra quem Quer uma moto dessa Ou até pra outras motos maiores Cromadas Que você tenha o cuidado Toda vez que você terminar De lavar sua moto Você enxugar sua moto Nas partes cromadas Você pega um jornal velho E passa Vai dar um brilho Que você não vai acreditar E é coisa fácil Acabou de lavar Não precisa passar produto não Passa o jornal Que ele vai ressaltar o brilho Entendeu? Não tem Entrada por ele Isso aqui é um clássico do canal O pessoal já sabe Quanto é que tá ela? Ela hoje A vista tá saindo Por 10,950 10,950 Essa é carburada, né? Essa é carburada Tá Vamos E essa aqui? Aqui a GSX-S750 É a mesma daquela, né? É a mesma da preta Só que ela é a versão A 2020 e 2021 São as cores novas Que nós temos Essa azul Com detalhes pretos Tá linda Existe também A tricolor Que eu não tenho Aqui no momento Que é a branca Vermelha e preto As rodas vermelhas Muito bonitas também Essa é linda Controle de tração ABS Painel LCD completo Então ela tem Os marcadores Com o combustível Indicador de marcha Contagiros Tudo no painel LCD Pneu traseiro 180 É uma moto Muito, muito, muito Vamos dizer assim Confortável pra pilotar Ela tem um pouquinho De rigidez Mas é uma moto Que ela tem Uma estabilidade fantástica Já pilotei Gostei muito Da motocicleta É uma motocicleta Que é forte São 116 cavalos Como eu tinha citado antes E leve, né? E leve É, chassi em alumínio E a minha agulha Muito pra pilotagem Da motocicleta Quanto é que ela tá? Zero? Essa moto zero Tá saindo por 51 mil Tá 2020 e 2021 São as mesmas ali Ou essa é a mil? São as mesmas não 750 A mil tem uma branca E tem uma toda azul Ali também A mil tem essa aqui Essa preta com azul E essa branca de roda azul Cara, a branca tá linda A mil é a mesma coisa Ela tem Contor de tração Ela vem com ABS também Painel LCD completo Que é o mesmo painel Da 750 Só que ela é mais Ela tem um porte Ela é mais robusta Por conta do motor Que é um 4 cilindros de mil Que é uma capacidade pública De mil cilindrados Um radiador um pouco maior Realmente Que você tem que ter Um pouco mais de ventilação Pra ele captar E fazer a refrigeração Junto com o líquido Que é assim que funciona Qualquer radiador E é uma motocicleta Que é 150 cavalos Então é uma motocicleta Que é um pouco mais bruta É uma motocicleta Que a gente sempre gosta De falar com o pessoal Que tem poder aquisitivo Que quer comprar Mas tem que ter um pouco De experiência 150 cavalos Não é brincadeira não Muito leve a moto Se não tiver experiência É uma moto de 187 quilos Pelo seco dela Então você tem que ter Um parâmetro Levanta a frente Pra pilotar essa moto Pelo pouco de experiência Pelo menos Aqui também é melhor Aí é 750 Essa e essa também Você vê que eu confundo Dá pra ver Só pela frente Pela largura Essa aqui é mais largo O frontal dela É um pouco maior E ela parece que ela é mais baixa Eu acho Na verdade é que ela seja mais baixa O globo óptico dela É mais baixo Do que ela é 750 Então visualmente olhando Verdade Você visualmente olhando Você tem Essas partes Que são Mais baixa As lâmpadas de estacionamento Que é mais baixo Legal Paraca Que inodância 150 cavalos 150 cavalos E essa é 116 É um pouco Marmança Ainda acho isso aqui Absurdo Imagina essa São motos muito leves São motos que Se você der um mole E a gente não tiver Uma certa experiência A mil principalmente Você pode tomar susto Então O susto Até faz parte da gente O nosso motociclismo Tem que ter Vai ter Sempre Não tem jeito Tem que ter cabeça Para pegar uma moto Dessa Quanto é que está 62,900 Tá Aqui atrás Os Vestron 650 Todas A cor nova Preta Com dourado Que é linda Essa cor Tem também A cor azul Porque a gente já vendeu As duas azuis Que já vendemos Aí continua branca E amarela Inclusive Nessa branca Eu tenho uma promoção Para você que vem Aqui na loja Você que está assistindo Chico aí Venha que você tem Uma promoção boa Dessa branca Essa branca aqui Mesmo ano todo Mas na branca Eu estou fazendo Uma promoção Sério? Só na branca? Só na branca Mas não vou falar não Vai ter que vir aqui Na loja Para fazer uma visita Beleza Tem promoção então Para a branca Na branca eu consigo Um negócio bom Muito bom Fechou Para os dias de hoje Então Que o dólar está lá em cima Pois é Está quanto ela? Ela está saindo 50,950 Mais o frete de fábrica Então o frete Pela fábrica É o frete O frete de fábrica Porque a gente Na verdade A gente cobra o frete Porque a gente Faz o pedido Das motos Para vir aqui Senão nós não temos Motos no pátio Para mostrar ao cliente A gente paga Antecipado o frete Para a fábrica Para eles enviarem As motos para a gente Por isso que as vezes Gente Vocês encontram Algumas concessionárias Mais vazias Sem a mercadoria Para mostrar As vezes Acontece Não sei se é a negociação Do proprietário Da concessionária Com o pessoal Da montadora E não entra em Alcurvo Por questão do frete Mas a gente Sempre tem moto Por quê? Porque a gente Paga antecipado o frete Para ter a moto Na casa A moto ainda não é nossa A moto é da fábrica É da montadora É da Suzuki Do Brasil Então Quem paga o frete Paga o frete Que a fábrica Anuncia É A fábrica anuncia Tem lá Se você vir no site Vai ter lá especificado Dependendo do estado Tem o frete diferenciado Aqui o frete para a Bahia Para a gente pedir a moto Para ter na casa É mil reais Então a gente repassa Para o cliente Sim Mas Não deixa de ser negociado Sim Aqui sempre tem negócio Principalmente Nessa branca aí Viu A branca Essa aqui Essa branca Exatamente E assim O que eu acho legal Reforçando Aqui sempre tem negócio A V é o sempre Guimarães está sempre aqui Na loja É um cara Que você vai ter Sempre tem negócio Acesso Eu acredito Eu trabalho com ele Há muito tempo E já trabalhei em outros lugares O acesso que nós temos Os funcionários E vocês Clientes Ao proprietário Da empresa Aqui é Fora de certo Então se ele vai chegar Em algumas Alguns funcionários Você não vai ter esse acesso Você não vai ter essa liberdade De conversar com o proprietário Da empresa Então vai ter sempre intermediário Aqui não Negociar junto Com o vendedor Junto com o seu Guimarães E mesmo que ele não esteja presente aqui Liga entre contato E ele fala e resolve Exatamente Ó legal Essas aqui Aí as scooters Da Glove Né O pessoal chama de scooter Eu chamo de ciclo elétrico Porque na verdade São elétricas Né Essas duas São as S2 São de 1500 watts Essas motinhas aí A gente está vendendo Para 9700 9700 Isso E tem uma S6 Também Que é muito parecida Muda alguns detalhes Que a gente pode até mostrar Que ela está ali na vitrine Bora Vamos lá Vamos lá Sim Agora um minutinho Essas são quantos watts Essa aqui É S2 Você vê que tem Ela muda o painel Ela muda as bengalas São duas lá É um pescoço só Sim Entendeu? Uma caixa de direção aqui Tem as duas bengalas Eu fiz o teste com essa Se não me engano Foi Foi a primeira que chegou Sim 3 mil Não Essa de dois agora Eles mudaram um pouco Os dois amortecedores São mais reforçados São maiores E o amortecedor é bom mesmo É É 2 mil watts Essa aqui Essa aqui está para 10 e 300 10 e 200 Perdão 10 e 200 O amortecedor realmente é bom galera Realmente é bom Aguenta mesmo Aguenta mesmo E a motinha é muito boa Agora como a gente fala né Não é permitido andar em via ponta Sim Não é Existe um padrão Para você andar na sua polvia E quem determina isso é o controle Não somos nós lojistas Não pode mesmo Então tem que ficar ligado Porque ainda não pediram para emplacar Mas possivelmente Eu já estou ouvindo boatos Que vão botar ela para você emplacar E ela inclusive já tem uma coisa para botar a placa Inclusive ela tem numeração de chacinho Tem? Tem Então provavelmente será né Provavelmente Mas por enquanto Por enquanto Só condomínios Condomínios Vamos botar aí O Itacimirim O Guarajuba São regiões no litoral norte Exato E que são vilas São menores Dá para você fazer Vou ali comprar um pão Vou ali na academia Uma pequena vila Uma cidade pequenininha Então aí tudo bem Não tem problema Mas dentro de uma cidade grande Quando você tem muito movimento De automóveis Então fica um risco Vamos dizer assim Porque ela é totalmente silenciosa E pequena Então para você ter O pessoal lhe enxergar Lhe escutar É mais difícil É mais complicado VR VR 150 FI Está começando a vender Demorou Sua percepção de vendedor Por que as pessoas demoraram Um pouco Para perceber a moto Não é questão da qualidade Que ela é muito boa Mas eu acho que as pessoas Demoraram para perceber Será que foi o lance da pandemia? Cara A pandemia atrapalhou muito também Porque lembra Quando a gente fez aquele Primeiro vídeo A gente fez um vídeo dela Eu até te mandei Vamos para cá Porque aí dá para ver melhor Essa moto foi lançada Um pouco antes da pandemia Certo? Então como ela tinha acabado De ser lançada Ela não tinha sido apresentada É cara Eu acho que atrapalhou A pandemia fregou Deu um stop na gente geral Tanto é Que quando entrou a pandemia A gente só estava com 4 belas Aqui na loja Que foram vendidas Sim Entendeu? Inclusive E agora chegou o estoque novo Todas são 20, 21 Essa escuta Ela está para 12,995 Para pagamento à vista Injetada Injetada Ela vem com alarme de fábrica Ela vem com baú Da cor da moto de fábrica Com encosto acuchuado Olha que legal E é muito resistente também Aro 12 na dianteira Aro 10 na traseira Tem ainda um paralama Paralama Tem um paralama interno Que protege Para não sujar a moto Nem sujar Quem tiver No carona As pernas Ela é muito prática Muito boa também Gostei disso aqui A pedaleira A pedaleira é muito confortável Também Aquela pedaleira é menor Não é legal Isso aqui é uma plataforma Mesmo Ela tem um compartimento Para te guardar Carteira Celular Embaixo do banco também tem Embaixo do banco também tem Porque eu estou sem a chave Aqui agora Tudo bem Não tem problema E vem com alarme de fábrica também Retrovisor Eu gostei O acabamento dela é muito bem feito Gostei mesmo Vocês não tem ainda para teste Infelizmente não Quando ocorreu essa pandemia Até a fábrica travou O test drive também Estou esperando Então quando chegar uma Eu quero fazer o teste Você com certeza Vai fazer Com toda a certeza E essa aqui que eu gosto Muito A Ninja 300 Gosto muito dessa moto Ninja 300 2015 Essa moto está para 17 mil Inclusive ela está anunciada Na LX também Né Essa moto está com 43 mil rodadas Mas venha que a gente tem negócio Tem negócio também E na Zuma 250 também Cabe de 6 marchas Refiração líquida Bicilíndrica Deu uma 250 com dois cilindros Confortável Curiosidade Mesmo motor da Vestron 250 Está vendida na Colômbia Pessoal Mesmo motor Exatamente Mesmo motor Infelizmente não veio Brasil Por causa do Promote Então ficou bloqueada ela Né E agora Aqui é tudo zero né Tudo zero né Porque a gente Já falamos de Chopper Vamos falar de DK DK 150 Essa aqui é a versão FI E a que está do lado dela Pretinha ali É a versão carburada São as mesmas motos gente O que muda é o grafismo Da motocicleta E a alimentação da motocicleta Tá Uma é a alimentação Injeção eletrônica A outra alimentação carburada Temos as duas versões Aqui para a venda E aí vamos Agora vamos falar aqui Para o pessoal de delivery Pessoal que entrega Tá valendo a pena essa moto Tá valendo a pena Você tá vendendo bastante Para o pessoal de entrega Fala um pouquinho disso Para a galera de entrega Tanto para a entrega Quanto para o moto táxi também O pessoal tá comprando muito também Tá pilotando a moto Fazendo a mudança Na documentação Robustase Essa moto é robusta Gente Eu vou dizer a você É mais robusta Do que uma 160 Eu passei que vai ter gente chorando aí Mas é gente Vai ter muita gente dizendo Ah mas a marca é desconhecida Gente Essa marca pode ser desconhecida agora Essa marca Raul 2 É quem produz as motos da Suzuki Até 250 cilindradas E ela está no mundo inteiro Não é só para o Brasil É para o mundo inteiro Como as motos da Suzuki Estavam fora do Promote 4 Que era 4.5 se eu não me engano Não pôde entrar no Brasil A Suzuki no Brasil Inteligentemente Trouxe a Raul Joy Para o Brasil Representando ela no Brasil inteiro Entendeu? É uma moto super Bem acabada É uma moto Verdade gente Eu posso falar Porque eu fiquei 4 meses Você ficou um tempão com ela né Ela é uma moto muito econômica A ergonometria Nessa motocicleta A pilotagem é muito confortável Você tem uma facilidade Muito grande de pilotar Ela é uma moto Porque tem gente que diz assim Chico Ah mas ela não é uma moto Forte que corre Gente Essa moto não é feita para correr Exato O propósito dela não é É urbano gente O propósito dessa moto É para você se deslocar Para você trabalhar Para você fazer entregas Para você Até os próprios correios Agora os correios fecharam Com outra marca Mas a gente trabalhava Com os correios também Com moto pequena Entendeu? São motos feitas para isso Não para correr Ah porque a tal marca anda Mas afinal Essa moto é feita para você Economizar Seu tempo e dinheiro Você falou dos correios Vou falar uma curiosidade As antigas intrudas 125 Que foram usadas Pelo correio Por anos Elas são da Haujo São fabricadas pela Haujo Isso Na verdade Só que com a marca Suzuki Tá pessoal Exatamente Eles tem a concessão Há mais de 15 anos Que eles trabalham Com uma corporação Da Suzuki do Japão Que trabalha lá Dentro da Haujo Tanto é que Se vocês entrarem No site da Haujo Haujoimodos.com.br Vocês vão ver Que a estampa Da fábrica É Suzuki Haujoi Entendeu? Ainda dá para achar A intrudas 125 lá Lá fora tem Lá fora ainda tem Aqui as motos foram bloqueadas Para o Brasil Justamente por causa do Promote Por causa da emissão de gases Mas lá fora Existem até hoje Tanto é que no site Da Haujoi Internacional Você vê todos os modelos Da Suzuki Quanto é que está ela Aqui para a galera? Vamos lá Versão injetada Ela está ficando 12,450 E a vista 11,950 Carburada Ela está ficando 11,450 A vista 10,950 Aí eu sei que muita gente Vai perguntar Poxa e aí Vale a pena pegar Injetada ou carburada? Eu sei que você ficou Com a carburada Um tempão E você conseguiu Absurdos Mais de 40 km por dia Foram 43 km Marcando sempre comigo Agora como eu digo Sempre Gente A carburação É uma alimentação O pessoal diz Ah é antigo Realmente é mais velho Do que a injeção eletrônica Em termos de utilização Vamos dizer assim Em cima de motocicleta Mas a carburação É tão boa Quanto a injeção Basta você ter um produto De qualidade para botar Com a gasolina boa Você tem um posto de confiança Que você bota sua gasolina boa A carburação não tem esse defeito E até lhe digo A manutenção É melhor do que a injeção Mais barato Mais barato Entendeu Agora eu fiquei com a carburada Não tenho nada A me queixar Na moto carburada Então essa aqui Para mim É uma das melhores Daqui E a técnica dela É muito maior E é uma moto Muito boa Para você que quer trabalhar Eu sei que muita gente Vai falar Ah mas não é forte Galera não é o objetivo É para você ganhar dinheiro Trabalhar Se deslocar Essa é a proposta Da DK150 Se vocês quiserem correr Não tem problema nenhum Pode vir aqui para a loja Que eu vou apresentar Umas motos para vocês Vamos chegar aos trazentinhos Fácil 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 Não se preocupe Bora fechar com essas Max Scooter aqui Vamos lá Downtown Eu tenho essa Downtown 300 Né Essa aqui é semi nova 2018 18, 19 É uma moto Está nova também É uma moto que Tem 18 mil quilômetros rodados Só Novinha Está nova Muito boa Muito boa mesmo Muito boa Vem já com esse suporte aqui O rapaz O rapaz O rapaz O antigo dono deixou esse suporte Porque ele pegou outra moto Porque esse suporte não caberia Então ele deixou o suporte para o baú Aqui é só botar a placa do encaixe do baú E o baú Certo Certo Ela como eu disse Está com 18 mil rodados ABS nas duas rodas Né Ela tem uma tomada 12 volts Aqui nesse compartimento Você carregar um celular Botar um GPS Tá Marcador de combustível Indicador de marcha Digital É Trip 1 Odômetro parcial e total Contagir É uma moto muito boa Muito confortável Você que quer um executivo Que quer ter uma Max Scooter É uma excelente opção Eu acho que pontos fortes dessa moto Acabamento em comparação aos seus concorrentes Acabamento muito bom Iluminação embaixo do banco Exatamente Com acolchoamento E outra coisa Suspensão dessa moto Para mim O show dessa moto É É o jogo de suspensão Muito bom Muito bom Irregulável O traseiro mesmo é regulável É muito bom Eu fiquei muito impressionado Porque na época eu tinha a Sitcom E a Sitcom Ela não copiava tão bem Quanto essa aqui É Essas mudanças Pequenas mudanças Que são feitas A diferença de um amortecedor para o outro Rapaz Conta muito para a gente Muito Ainda mais para uma Scooter Para quem Para a gente Para uma Scooter 2021 10 horas da manhã Conto com a presença de vocês A gente vai fazer um café da manhã Que legal Venha para cá para a gente bater papo Conversar um pouquinho Dá risada Ver se tem algum tipo de promoção Fique atento aqui no canal Então dia 7 de novembro Sábado Sábado próximo No próximo dia 7 Valeu Beijão Um abraço Valeu Tchau